Gotas do céu que dão vida ao jardim Pincos de chuva, cristais e jasmim Raio de sol, vento a favor, vem pra mim Ondas do mar que murmuram canções Pra encantar corações Flores de luz para enfeitar as manhãs Vou sair pra passear ao sol Vou pisar no capim E depois de me banhar ao sol Leva o mar sobre mim E no meu caminho encontrar um passarinho Para conversar sobre os assuntos sobrenaturais Quando estou sozinho Sigo meu caminho Até consigo sem saber Falar a língua dos animais Olá, seja muito bem-vindo a essa aula de Kulele E hoje você vai aprender essa linda canção da diva da MPB, Marisa Monte E essa canção tem um ar todo especial, todo pra cima Que a Marisa Monte traz várias vezes nas temáticas do CD Deste último que ela lançou agora Que tem várias canções que eu já fiz o tutorial e coloquei aqui Essa vai ser a quarta ou a quinta desse CD Que ela lançou hoje Porque ela está em turnê agora Ou o CD Portas E essa música com certeza é uma das delicíssimas desse álbum Por causa desse ar fantástico que ela tem E que várias pessoas têm uma conexão com seus animais Com seus pets, seus gatos, pássaros, cães Qualquer animal que você crie aí Coelho, cobra também, sem problema Mas inclusive se você tiver aí um pet que você gosta Um animal de estimação Coloque o nome dele aqui E essa música pode se ajudar nessa conexão com seu animal Você lembrar disso E não só do animal também, né Marisa Monte traz também a temática da natureza Eduardo, enfim Que é muito legal Bom, chega de falazada Agora eu vou ensinar os acordes dessa música Como você viu aqui A gente vai fazer um dedilhado Vai aprender alguns acordes, nada muito difícil Se eu facilitei aqui pra você E uma batida muito legal Que a gente vai usar ali no refrão da música Quando ela tá falando sobre esse caminho Então vamos lá pros acordes Então ok, aqui no cantinho Tá todos os seis acordes São seis, não são oito acordes Então vamos tocar aqui nessa música Não são difíceis Eu vou explicar um por um aqui Mas depois você já pode fazer um print Fazer aí pra poder praticar Mas vamos lá Vamos pro primeiro acorde Na sequência que a música aparece Aparece o C mais de sete aqui Nessa nomenclatura norte-americana Mas é o Dó maior Com a sete a maior O Dó com a sete Dó C sete mais Que é esse acorde aqui Apenas o dedo dois Na primeira corda Na segunda casa Depois você vai seguir pro B7 Que vai ser uma escadinha Dedo um na casa dois Coda dois Dedo dois Casa três Coda três E dedo três Coda quatro Casa quatro B7 Depois a gente vai pro aqui Pro B Bzinho seis Que é o Si bemol com a sexta Que é esse aqui Ele lembra um acorde só menor Com a sétima também O dedo um e dois juntinhos aqui Acorda um e dois Na primeira casa E o dedo três vai aqui Na segunda casa Na terceira corda Depois a gente vai aparecer O Lá com a sétima Que é só um dedinho aqui Na terceira corda Da primeira casa E aí vem um Lá menor com a sétima Tudo solto Sem nenhum dedo Na hora que você descansa Ré com a sétima Dedo dois e três Aqui o dedo dois Na corda quatro Casa dois Dedo três Na corda dois Casa dois Ré com a sétima E por fim Um acorde só maior Esse aí Bem conhecido Dedo um e dois Aqui na casa dois O dedo um Na corda três E o dedo dois Na corda um E o dedo três Na casa três Na corda dois Som maior Bom Basicamente São esses acordes Que aparecem Em toda a música E aí é legal Agora a gente aprender O dedilhado Que eu vou fazer Que é som pra baixo Eu faço aqui Eu tenho que aprender O ritmo Então Olha só Deve ficar assim Um Dois Três Quatro Tá 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 Um Dois Três Quatro Um Dois Três Quatro Tá Então você faz Um Dois Três Quatro E conta Um Dois Eu tô fazendo Aqui Estalar um dedo Que você pode fazer Isso Pra dar um tempo Do acorde O acorde é longo Ele dura Um Dois Três Quatro Um Dois Um Dois Três Quatro Dois Eu tô descendo Aqui só Com o polegar E não tô usando A unha Na minha mão direita Não Eu tô usando só a polpa do dedo, só essa partezinha aqui mais redondinha não estou fazendo a polpa não a unha não, se usar a unha vai ficar da seguinte forma vou voltar, vai ficar assim a diferença do som que dá de repente você pode gostar de fazer o som com a unha então é legal, só tomar cuidado aí que dependendo do jeito que a sua unha estiver se ela não estiver redondinha acho que não vai focar não ela acaba agarrando na corda a unha tem que estar bem redondinha então deixa a unha bem redondinha para ela poder escorregar se ela estiver quadrada com uma quina vai agarrar e aí você vai achar que está conseguindo porque você não tem capacidade mas é porque a sua unha não está te ajudando então preste atenção nisso vamos agora para a batida na mão direita aqui e vai ser essa batida aí essas setinhas aqui tem uns porquês porque principalmente a mais importante é essa aqui para baixo e é ela que a gente deve acentuar então ela fica assim desce, sobe, desce, sobe desce, sobe, desce, sobe e essa batida que a gente vai usar no refrão vai ficar vou sair para passear ao sol vou pisar no capim e depois de me banhar o sal levo o mar sobre mim e é essa batida que a gente faz em toda a música se você está gostando desse tutorial deixe seu like, se inscreve ou comenta aqui para a gente entregar esse vídeo para mais pessoas e você me incentivar a continuar tocando que é assim que a banda toca aqui nesse local bom, basicamente é isso depois que você troca bem os acordes coloca o dedilhado e consegue fazer a batida você já tem a música inteira e aí a Marisa Monte só repete ela no final tocando toda a música duas vezes o tom que eu estou usando aqui é um pouquinho diferente é mais fácil a Marisa Monte canta um pouquinho mais baixo mas é bom que fica para a voz masculina também e para a voz feminina não vai atrapalhar muito não então é isso o tutorial de hoje Língua dos Animais da Marisa Monte espero que tenha gostado e nos vemos no próximo vídeo arredondente tchau 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 Tchau.